Família unida no tráfico de drogas continua unida na cadeia Foram presos Rosângela Pereira da Silva, o marido dela Jader Rezende da Costa Freitas e o irmão Alfredo Pereira Júnior O flagrante foi feito pelos policiais da Delegacia de Entorpecentes Nós fomos dar cumprimento a uma andada de busca lavrada pela central de inquérito de Terezinha porque dava conta as denúncias do aplicativo da DEP e também denúncias anúncios por telefone que lá na quadra 105, casa 19, próximo a dois colégios, um público em particular havia um enorme movimento de pessoas comprando droga naquela região Então após fazermos as investigações, notamos isso Então hoje, e o horário é justamente o horário que saem os adolescentes do colégio que é de ontem em 11h30 e meio-dia Fomos lá e demos o flagrante No momento no quintal da casa dessa senhora, da dona Rosângela, foi encontrado cerca de seis usuários de droga fumando a droga no momento O proprietário da casa, que é o marido, estava lá vendendo para os usuários e ainda fragamos ele pegando a droga, o entorpecente, das mãos da mulher dele aí ela dentro de casa, ela saiu correndo para esconder a droga Mas mesmo assim, nossos policiais são altamente treinados, conseguimos encontrar a droga Foram apreendidas cinco pedras grandes de crack que seriam transformadas em centenas de papelotes da droga O traficante tentou esconder o produto neste cano mas tudo foi encontrado pela polícia As prisões aconteceram nesta casa que você está vendo Aqui é o bairro de Seu Arco Verde, zona sudeste de Teresina Ao redor, existem várias escolas públicas, particulares e a Universidade Estadual do Piauí Uma movimentação grande de pessoas existia lá na residência Foi o que chamou a atenção da polícia civil de que lá funcionava uma boca de fumo Este vídeo mostra a chegada dos policiais na casa Um deles entra pelo quintal e o outro arromba a porta e prende o Alfredo Arromba, arromba, arromba Como aconteceu hoje Três pessoas presas, uma mulher e dois homens Que viviam há muito tempo vendendo droga naquela região E o mais agravante, que enfrentam a universidade estadual Onde ali no bairro de Seu, vários viciados, doentes Pode ser até alunos que vivem comprando droga naquela região Mas a polícia está atenta A denúncia chegou, de imediato foi resolvido e estão os três presos